Fala aí galera, aqui tá falando o Leo. Nesse vídeo de hoje eu estou dizendo pra vocês grandes novidades da versão global do Dragon Ball Z do Cambero, porque finalmente foi iniciada a celebração de quarto aniversário do jogo. Então a grande pergunta aí do ano finalmente foi respondida, né, e tá encerrado esse ciclo. Quando que é o aniversário do global? Então se eu recebesse R$1 por cada pergunta dessa que eu tive, né, e cada vez que eu vi, eu tava que nem o tio Patinhas aí nadando de braçada no próprio tesouro. Mas, enfim, agora a outra grande pergunta vai ser, quando que chegam os banners do Super Saiyan 4? Então eu vou responder isso agora e se alguém perguntar nos comentários, tá liberado aí pra ser zoado, velho. Porque, enfim, os banners vão tá chegando aí na madrugada do dia 9, tá? O horário vai variar das 3 às 4 até 5 da manhã, porque vai depender aí do seu ID, tá? Provavelmente eles vão abrir uma manutenção, né, e aí vão... Manutenção entre aspas, né, só uma justificativa pra poder tá liberando o acesso dos players aos poucos no jogo pra não sobrecarregar e não cair, né, não quebrar, como foi, por exemplo, aí na celebração com o Janemba STR e o Godita Inti. Então eles fazem isso já há um bom tempo, né, então o que vai te dar o lugar na fila vai ser o número final do seu ID. Então do 0 até o 9, né, começando, claro, pelo 0, você vai tá entrando aí primeiro no jogo. Mas aos pouquinhos o acesso vai sendo liberado e aí você vai poder tá aproveitando os sumos. Então na madrugada do dia 9, tá certo? Então espero que tenha ficado bem claro, né, e que todos tenham entendido a data de chegada desses banners. E com essa chegada virão também, né, o Dokkan Awakened de toda essa turma aqui. Então de novos nós temos os dois LRs, mas o resto vai tá tudo sendo melhorado, né, e vai tá recebendo um Dokkan Awakened muito bacana. Então os Dokkan Events, né, tudo relacionado ao Super Saiyan 4 vai tá sendo liberado nesse momento. Bom, e agora com essa pergunta respondida, se a gente aí se acomode, pegue um lanche se quiser, né, porque esse vídeo vai ser bem extenso, a gente vai ter muita coisa pra comentar. Então, vamos lá. Celebração do quarto aniversário, né, tudo que vai tá trazendo, né, todos os eventos, todos os detalhes, vamos tá discutindo aqui agora. Então, Ultimate Dokkan Aniversário Celebration. E primeiro de tudo nós temos aqui o trailer, né, desse quarto aniversário, que vai tá aparecendo aí depois do seu primeiro login, né, durante esse período da campanha. Então eu creio que a maioria já deve ter visto. Mas caso queira rever, tem o link aqui, né, e no jogo mesmo ele vai tá te redirecionando, né, pra esse trailer. Temos também aí o bônus de login, né, o bônus diário dessa celebração. Então só pra gente comentar aqui sobre ele, tem umas coisas bem interessantes. Então olha só, é o bônus de login diário do Shenlong. Então vão ser 4 Dragonstones por dia e vários itens incríveis. Então 4 Dragonstones por dia durante todo o período da campanha. Se a gente for considerar que essa campanha vai durar uns 40, 45 dias em média, faça as contas, né, e vai ser aí muito Dragonstone e muito Summon que vai poder tá sendo feito. Então, é, esse é o momento de tá jogando, né, de tá aproveitando aí o jogo. E não venha com pergunta aí de, ah, como você conseguiu tanto Dragonstone, porque vai ter Dragonstone a cagar, velho, durante esse período. E além disso, por conta do primeiro login dessa celebração, você vai tá ganhando a Dragonstone vermelha, também 44 Dragonstones e o card do Goku Super Saiyan 4 físico, tá, que é esse card aqui. E vai ter mais dele também através de missões. Então são várias e várias cópias por volta de 20, que a gente vai tá adquirindo. Então é suficiente pra deixar ele super ataque nível 10, liberar os caminhos. Ainda vão sobrar alguns, caso você queira tá usando pra opar o super ataque de outro o Goku Super Saiyan 4. Seja o STR ou o AGL. Então, se você porventura adquirir algum deles, pode tá utilizando esse maluco nessa finalidade. Então, vai ser isso, né, e além das Stones, vão ter aí tickets, medalhas, itens de treino, de suporte, moedas do quarto aniversário. Então vai ser um monte de coisa e aproveite pra entrar no jogo todo dia. Não deixe passar, né, nenhum login, porque senão vai tá perdendo aí uma grande oportunidade. Além disso, nós temos também aqui o ticket, né, o sumo de tickets do quarto aniversário. Esses tickets que a gente viu adquirindo já nessa última semana, né, através da campanha de contagem agressiva. E esse banner, basicamente, deixa eu achar ele aqui. Aqui, ó, quarto ticket, sumo do quarto aniversário. Então nós temos aqui alguns personagens, né, na imagem. O Piccolo, que é o card de daniária. O Vegeta, que é um nuke líder. E temos também esse novo SR, que é do Tranks. E se prepare, porque esse card vai vir a milhão, velho. Tá, em todo sumo que você fizer, vai ser pelo menos um dele, garantido. Então, você vai deixar ele super ataque nível 10. Vai poder farmar o super ataque de outros Tranks. Enfim, vai ser uma quantidade muito grande de vezes que esse maluco vai tá dropando. Foi que nem a Pan. Eu acho que foi no aniversário passado, no terceiro aniversário, que vinha aí direto, velho. Eu consegui o pau super ataque de todas as Pan que eu tinha, aí até o máximo. E ainda sobrou vários cards SR dela. Então, se prepare, porque esse cara aí vai tá aparecendo direto. E outra coisa também, cards LR são presentes aqui nesse banner. Então, só pra mostrar rapidamente. Vou pegar aqui. Olha só. Então, nós temos aqui alguns features, né? O Vegeta, o Piccolo que eu já mostrei. Enfim, todos esses que vocês estão vendo. Vários cards muito bons. Outros nem tanto, né? E além deles, os cards que estão presentes, né? Estão escondidos aqui no banner. Por exemplo, o Broly Tech. Temos os cards. Aí, por exemplo, esse Gohan, que veio junto com o Gohan e Goten LR. Cards do filme do Broly. O Tranks, LR. O Goku e Frieza. Cell. O que mais? Bardock. Bills. Enfim, todos os cards não exclusivos. O Bojack. E por aí vai. Todos os LRs não exclusivos estão aqui nesse banner. Então, você pode, de repente, dar uma cagada master aí, né? E tá adquirindo algum deles. Na sequência, temos esse Dokkan Grand Tour. Que não é uma corrida, mas, de certa forma, é como se fosse. E o que ele faz, basicamente, o que ele oferece, aqui, ó. Dokkan Grand Tour. Então, são missões, tá? Missões aí, uma... É tipo uma campanha comunitária, né? Dentre todos os players. E ao fazer algumas... Concluir algumas missões, esferas vão sendo liberadas. Esferas hipotéticas, né? É só um pretexto aí pras missões. Mas o que interessa são as recompensas. Então, por exemplo, temos essas duas missões relacionadas ao evento do Giro. Tá? Que é um evento novo aí também, que já tá liberado. E a primeira delas, recrutar 4.440.000 cards do Giro pro seu time. Claro que isso, né? No conjunto, todo mundo aí participando. E aí vai tá recompensando com 15 slots aí de personagens pra sua gift box. Outra missão é ativar, né? Deixar o Giro 100% no Polichal System. É 40.000 vezes. E aí, com isso concluído, vários Orbs serão aí entregues. Agora temos outras missões, que é... Assim, de jogo, né? De jogando. Por exemplo, efetuar treinamento 4.440.000 vezes. E aí vai te recompensar com vários itens de treino. É concluir as missões do quarto aniversário 4.440.000 vezes. Vão dar aí várias medalhas de Awakened. E aqui, é... Concluir pelo menos 44.440.000 estágios. Vai recompensar com 7 Elder Kai SR. E derrotar 44.440.000 inimigos. Várias status do Satã. E por fim, gastar 444.000.000, 444.000 de estamina. Você vai estar recebendo, né? Você não. Todo mundo vai estar recebendo dois Grand Kai de cada tipo. Então, são essas as missões. E esse... Essa atualização vai sendo feita aí a cada madrugada, né? Diariamente. Ele até fala aqui, ó. O progresso de cada missão será atualizado todo dia. Aí, a partir das 4 da manhã do dia 8 do 7. Então, vai ser quando eles vão estar verificando. Aproveite aí. É só jogar que você já vai estar contribuindo bastante. Outra coisa também são as missões da celebração, né? Como a gente comentou ali, né? Missões pra gente estar concluindo. Então, é o caso aqui. E só pra gente falar rapidamente. Nós temos aí as missões diárias, né? Consumir 15 de estamina. Concluir o evento específico. Ah, a gente vai falar sobre esse evento. Do Messias Satã. Concluir qualquer estágio duas vezes. Usar um local de treino. E consumir 44 de estamina de sexta pra sábado. E de sábado pra domingo. E concluir todas as missões específicas. Uma Dragonstone e um Ticket. Então, vocês veem aqui as recompensas, né? Que vão ser aí entregues. E aqui missões limitadas, né? Enfim, eu não vou falar todas elas. Tá aqui discriminado. Só você ler aí e ver atentamente. Mas são várias recompensas. A gente vê vários caros do Goku, né? Como eu comentei. E, enfim. É só você ir aproveitando o jogo. Que você vai liberando elas. Mas, veja aí com calma. Não é nada muito difícil. Então, só prestar bastante atenção. Que você consegue entender o que precisa ser feito. Então, as missões aí, muito boas também. Outra coisa. Não tá aparecendo aqui a imagem. É mais um evento do Facebook. Uma campanha do Facebook. Então, é só ficar de olho aí na página deles. Que você vai estar sabendo do que se trata. Essa celebração. Essa campanha. Já deve ter sido iniciada. Outra coisa também. A Dragonstone Vermelha. Então, como eu disse. Foi entregue, né? Como parte do primeiro login. Da celebração. E você pode escolher. Aí, dentre vários personagens, né? Um deles. Pra você estar adquirindo. Aqui, eles deram uma sacaneada básica. Porque... É o seguinte. Eles colocaram somente cards. Que já tem o X-Men's Awakened. Então, por exemplo. O Janemba, que seria a escolha certa. Aí, com a Dragonstone Vermelha. Não está aqui nessa lista. Então, os caras sacanearam legal. E excluíram ele dessa lista. Com o pretexto de que somente cards que possuem X-Men's Awakened. Estarão disponíveis. Aqui, pra serem adquiridos. Então, é... Não sei se foi por isso que o X-Men's Awakened do Janemba foi adiado. Enfim. Mas eu achei uma grande sacanagem. Porque seria a escolha certa. Não teria dúvida. Em qual personagem está adquirindo. Seria o Janemba. Com certeza. A menos que você já tivesse ele 100%. E agora. Dentre essas opções. Eu acho que o melhor. Os dois principais. Acabam sendo o Bills e o Godita. Então, se mantenha aí entre eles. Veja qual é mais interessante pra você. E adquira eles. Porque são os dois melhores. Aqui dessa lista. Alguns como Kid Buu. Os três da família Kamehameha. Eu não recomendo. Porque são cards. Aí faz. Estão sendo adquiridos. Então, se mantenha a cards exclusivos. Cards do Okum Flash. Exclusivos. Então, a dica que eu dou. Bills e Godita. Aí veja qual é mais interessante. Pra você. Talvez eu vou aí com o Bills. Adquira a terceira duplicata. Pra ele. Fortalecer ainda mais. Pra poder estar utilizando. Aí no Realm. E no Movie Bosses. Com o Bills LR. Aqui nós temos. Dragon Stones em desconto. Então, se você quiser investir. Uma graninha aí no jogo. Esse é o momento ideal. Tá? Porque é onde tem as melhores promoções. Melhores preços. Aí de Dragon Stone. Além da própria. Droga Cine Roxa. Tá? Das outras vezes que ela apareceu. Eu adquiri. Né? No outro aniversário. E também na celebração. De 250 milhões de downloads. Então, eu adquiri ela. Pude pegar. Aí. Carys que eu não tinha. No caso. O Godita. Int. E o Broly. Super Saiyan 3-Stack. E... Enfim. Se você tiver oportunidade. Vale a pena estar adquirindo. Não sei. Eu vou olhar o preço. Como vai estar. E... Dependendo. Posso até estar adquirindo. Mas... Não sei. Se eu vier a comprar. Eu comento. Digo aí pra vocês. E aqui. Através dela. Você pode estar escolhendo. Vários personagens. Então... É... Temos aqui. O Vegito Blue. E o Rosé. Os antigos. Mas temos também. Todos os Neo God. Desde o Super 17. Até o Final Form Cooler. Então... É... Você pode. Estar escolhendo entre eles. Não sei se... É... Talvez. Os Demi God. Estejam adicionados aqui. Ah não. O Demi God. É com a Dragonstone azul. Então seria os Neo God. E... Acho que com a inclusão. Desses dois aqui. Hoje em dia. Já não é tão relevante. Né? Temos alguns cards muito bons. Tipo o Gotenks. Super 17. 3 físico. É uma boa escolha. Mas... Já não sei se vale tanto a pena. A Dragonstone roxa. Como valia. Há um ano atrás. Então... Enfim. Veja aí. Se interessa pra você. Vamos ter também. Aí muita coisa boa. No Babashop. Pra você estar trocando. Com as moedas do aniversário. Então... Vocês viram aí. Que vai ter ela. Através de bônus de login. Missões. Então vão ser alguma das maneiras. De estar adquirindo ela. Talvez... Eu não cheguei a ver aqui. Não sei se é o caso. Mas nos outros anos. Tinha um evento. Que você adquirir essas moedas. Mas de qualquer maneira. Independente da forma que for pra adquirir. Vai ter várias coisas. Pra você estar comprando. Tipo... Gran Kai. Principalmente. Gran Kai de todos os tipos. Eu acho que é a escolha principal. Pra você poder estar aumentando. O super ataque dos seus personagens. Também... Medalhas. Do Kaioshin. Do Elder Kai. Orbis. Ponychal Seas. Então... Dê uma olhada lá. Que algumas coisas são bem interessantes. Pra você estar adquirindo com as moedas. Do quarto aniversário. Vamos ter também. Esse evento aqui. Do Mestre Satã. E através dele. Que você vai concluir a missão. Que te libera o ticket. Aí do quarto aniversário. O ticket de Summon. Pro banner do quarto aniversário. Então... Se a gente abrir aqui. Aqui o evento dele. Então... É... Um evento diário. Né? Somente uma vez por dia. Você ao concluir. Né? Completa também. Né? Por consequência. A missão. Que te dá um ticket. E o jogo afirma aqui. Que você fazendo todo dia. Consegue 37 tickets. Pro Summon. Aí do quarto aniversário. Então faça todo dia. Pra garantir. E também. Ao derrotar ele. Você dropa uma estátua dourada. Do Miss Satã. Aí. É só. Só um complemento. Mas faça tudo de esse evento também. É bem simplão. Né? E aí você vai estar juntando. Um número bem legal. De tickets. Aqui do quarto aniversário. É... Outra coisa também. Aqui o evento do Guiro. Tá? Que é um evento que eu já citei também. E... Através dele. Você forma esse personagem. Que é muito bom. Tendo um suporte incrível. Da categoria Dragon Ball Seekers. E também. É um personagem totalmente. É... Gratuito. Né? Com seus próprios Orbs. Enfim. Tudo você consegue fazer. Através desse evento. Então temos aqui. Ó. Os Orbs dele. Então você aproveita. Né? Farma as medalhas também. E efetua o Dockrown Waken nele. É um card muito bom. Célula Super Attack. É um suporte incrível. Né? Então. Ajuda demais. Aproveite aí pra farmar. E ajudar nas missões. Né? Que eu comentei. É... Um pouco antes. Aí no vídeo. Outra coisa também. É o evento da Pan. Tá? O... Que permite agora. O Dockrown Waken dela. Pra LR. Esse evento que vai estar liberado. Aí todo dia. Então. Além de você tá... Tentando adquirir ela. Né? E as medalhas. Você vai ganhando bastante XP. Então. Olha só. Aqui o cardzinho dela. Né? O Dockrown Waken que ela já tinha. E agora mais o Dockrown Waken. Pra LR. E esse que é o card. Né? O primeiro card do jogo. Com Active Skill. Né? Pelo menos na sequência em que foi trazido. Aí no JP. Agora já temos vários outros. Né? Que possuem essa habilidade. Mas... É... O esquema aqui com ela. É você ir fazendo. Né? E ter omissões. Que... De acordo com a quantidade de vezes que você fizer. Vai liberando aí mais medalhas. Que te permitem evoluir ela. Pra LR. E dentro do próprio evento. Você pode, né? Tá dropando. O cardzinho da Pan. Né? Quando aparece interrogação no mapa. Ou acho que é o derrotar ela. Tem uma chance lá de drop. Do personagem. Então aproveite pra fazer esse evento. Né? E... E... Além de tá evoluindo ela. Ganhar bastante XP. Aqui mais uma coisa. Que só vai liberar a partida da madrugada do dia 8. É o X-Trims Battle do Goku Jr. Então você vai poder tá evoluindo ele ainda mais. Então se você não tem esse personagem. Já tinha dito, né? Interiormente pra tá farmando. Mas acho que a maioria já deve ter. E agora você vai poder tá enfrentando o X-Trims Awakened. E corrigir vários pontos, né? Negativos que esse personagem tinha. E ele se torna um card aí muito bom. Assim como o Vegeta Jr. que vai chegar na parte 2 do aniversário. Então são dois cards aí com o mesmo esquema. Né? E aqui o... Pelo menos por enquanto o Goku Jr. Vai tá recebendo essa grande melhora. Através do X-Trims Awakened. Então o evento dele. A gente vai tá comentando aí também em breve. Lembrando que todas essas coisas aqui, pessoal. Eu vou tá falando. Né? Cada um no seu próprio vídeo. Só que... É uma coisa de cada vez, né? Não vou também postar 5 vídeos por dia. Não espere isso de mim. Né? Até porque não... Não é... Não é meu estilo, né? Como eu gosto de tá conduzindo aqui o canal. Mas a gente vai comentar sobre tudo isso. Cada um ao seu tempo. É... O Boss Rush. Então o novo estágio do Boss Rush já tá liberado. Né? Que a gente enfrenta exatamente esses caras aqui. E... Claro, são mais Dragonstones. Né? São 35 Dragonstones. Ao tá concluindo esse Boss Rush. Então já soma aí na... Na continha, né? De Dragonstones. Durante esse período da celebração do aniversário. É... Outra coisa. Aqui... É... Pacote. Celebração do quarto aniversário. Deve ser alguma beceira do Plof Trove. Então não vou nem dar tanta atenção. E... Aqui o próprio banner, né? Do... Do LR. Como... Eu comentei... É... Com vocês. É um ponto importante pra destacar esse banner. O... O... O Dokkaner já informou. Né? Que... Vai ter... Descontos. Então os três primeiros summons vão ser com 30 Dragonstones. E o quarto... Vai ser gratuito. Então... É... Vai ser muito bom. Porque aí com 90 stones você vai fazer 4 Multi Summon. Então vai poder aproveitar bastante. E além disso, ainda teremos os tickets aí do banner do Goku e do Vegeta. Então a cada Multi Summon que você fizer no banner dele, você vai ganhando um número aleatório de tickets pra fazer Summon no banner de tickets do Goku e do Vegeta. Não confunda esses tickets com os tickets do quarto aniversário. Tá? São coisas totalmente separadas. Esses são os tickets do Dokkan Fest. Né? Um do banner do Goku, né? O A do banner do Goku e o B do banner do Vegeta. E vão servir somente pro banner de tickets do Goku e do Vegeta. Tá? O ticket do quarto aniversário é outra história, é outra coisa. Então a cada Multi Summon, você vai ganhando uma quantidade aleatória desses tickets pra tá investindo aí no banner específico deles. Então se você, por exemplo, não adquirir nas Dragon Stones, você pode ter a chance de adquirir nos tickets. Então é muito bom. Isso é algo já comum, né? No global, a gente viu em várias outras celebrações, né? Vídeo do Blue e Rosé. É... Também do terceiro aniversário. Então é algo bem comum. No caso do filme do Broly, não teve isso. Mas em outras grandes celebrações, teve sim. É... Então... Enfim, a data a gente já falou. Vai ter esses descontos, né? 30 Dragon Stones os três primeiros. E aí vai ter aquela sequência, né? Cada três Multi, o quarto é gratuito. Então 30, os três primeiros, né? 30 Dragon Stones cada um. E o quarto gratuito. Após isso, 50 Dragon Stones, né? Cada Multi Summon. Ao fazer três, o quarto é gratuito. Então, bem simples, né? Isso durante... É... O período daqui de 400 horas. É bastante tempo. Então dá pra aproveitar aí de uma maneira muito boa. Aí os eventos, né? Como eu disse, o Dokkan Event deles vai tá chegando. Temos também o banner, né? Do Elder Kai, a partir do dia 9. Não vale a pena, tá? Já não vale a pena esse banner. Há muito tempo atrás, era interessante. Mas hoje em dia é besteira. E temos os banners aí de tipo, né? Que você pode estar adquirindo orbs também. A cada Multi Summon. Eu acho que vai ser somente uma vez, né? Pelo menos no outro aniversário era isso. Somente uma tentativa no banner. E... Assim, eu já tentei algumas vezes. E só me fodi. Então, não sei se eu recomendo. Muito esse banner, né? De tipo. Aí pra vocês estarem aproveitando. É bom porque tem esses suportes, né? Que até hoje eu não sei. Porque não estou na lista normal de cards SSR. Mas você tem essa possibilidade. Além de ser teoricamente mais fácil de adquirir LR. Então você vai lá no Banner Tech. Você pode estar adquirindo o Goku. Super Saiyan 3. Goku Black. E o Broly. E também o Goku e Freeza. Se eu não esqueci nenhum. São esses cards. Você pode estar adquirindo o Banner Tech. Por exemplo. Então fica mais fácil. Porque são menos personagens, né? Aí no Banner. A concorrência é menor. Mas das vezes que eu tentei. Não arrumei nada, velho. Então... Eu não tive muita sorte. Pode ser que pra você. Seja totalmente diferente. E aí temos o retorno do evento de história. Todos os Dragon Ball GT. Tá? É... Das esferas... Das Black Star Dragon Balls. Da saga do Baby. A saga final do Baby. Da saga dos Androids. Então todos eles aí retornando. É... Punishall System. Vai estar com seus estágios abertos aí todo fim de semana. Então você pode estar farmando. É bom estar farmando. Né? Você deve estar aproveitando. O Battle Road. Tá? Vai estar aberto aí todos os dias. Durante todo o período da campanha. Então se tem algum estágio que falta pra você. Ou se você quer testar um novo personagem. Um novo time que você consiga estar montando. Vai ser uma oportunidade aí muito boa. E aqui nós temos o que já tava rolando, né? Por conta da contagem regressiva. Do Kano Eventos todos os dias. X-Men's Battle também. Evento do Goku Jr. Evento da Bulma. Né? Que já... Acho que já encerrou. Não. Ainda tá pra encerrar. É... Esses dois eventos aqui. A Stamina. Né? Recarregando em 3 minutos. Que é o grande ponto aqui da celebração. Que vai até agosto. O quadro para o XP também. Que eu tô aproveitando demais. Eu já subi 6. Níveis, pessoal. 6 rankings. Aí com o quadro para o XP. E os descontos do Boba Shopping. Então, dessa celebração. É isso, meus amigos. Tá? Da parte 1. Ainda teremos a parte 2. Aí daqui a algumas semanas. Mas a gente vai ter bastante coisa pra aproveitar. Vamos debater e discutir sobre várias coisas, né? Vários eventos. Enfim. Que aparecerão durante esse período. Os banners. Enfim. Vai ser uma alegria, velho. Você... Esse é o momento ideal pra estar jogando o Dragon Ball Z do Camberon. Tá certo? Então, se você tiver algum amigo aí que tem interesse. Que é meio relutante, né? Em jogar ou não. Insista. Pra que ele comece a jogar. Porque esse período vai ser muito bacana. Tá? E sua conta pode melhorar, né? Dar um salto aí gigantesco. De qualidade. Por conta dessa celebração, né? Desses banners. Aí muito bom. Muito bons que estarão aparecendo. Tá certo? Mas por esse vídeo é isso. Tem várias outras coisas. Mas já falamos muito aqui nesse vídeo. Então fica aí pra uma próxima oportunidade. E aos poucos a gente vai debatendo sobre todos esses aspectos. Os eventos, banners e tudo. Aqui sobre o quarto aniversário do jogo. Tá bom? Então aproveite a celebração. Finalmente se iniciou. Acabou aí a espera. E vamos esperar só um pouquinho. Pra estar aproveitando aí os banners. Tá? E com certeza vou estar fazendo vários e vários summons. E tentando a sorte. Aí adquirir não só os LRs. Mas todo mundo que está no banner deles. Que é uma seleção aí muito boa de personagens. Tá bom? Mas por esse vídeo é só. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí pela duração do vídeo. Talvez se você for fã de vídeo mais longo. Pode ser sido bacana. Mas é que é muita coisa. E não quero deixar nenhuma pontinha solta, né? É importante a gente estar explicando tudo. Pra não restar nenhuma dúvida. Mas vou testando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se gostarem. Não se esqueça de aquele gostei. E se inscrever se não for inscrito no canal. Então eu estou ficando por aqui. Falou. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho